O mínimo que você precisa saber sobre a Suíça, já que tem jogo da Copa agora na segunda-feira. Sete coisas. Número 7. A Suíça, ela é outro país europeu, menor que a Sérvia. Ela é mais ou menos do tamanho do estado do Rio Grande do Norte, só pra ter uma dimensão. Número 6. A bandeira da Suíça, vocês já devem ter visto, ela é uma das únicas do mundo a ser quadrada. A cruz, ela foi um símbolo que os soldados daquela região costuraram nas suas roupas em uma batalha lá da Idade Média. Ao longo dos séculos, ela vira um símbolo nacional. Aliás, número 5. Sabe a cruz vermelha? Símbolo internacional da saúde, dos hospitais? Ela é uma inversão da bandeira suíça, porque essa associação, ela nasce lá, no século XIX. A Suíça, ela é historicamente conhecida, gente, pela neutralidade dela. São de lá, por exemplo, as convenções de Genebra, que regulam até hoje o direito humanitário internacional. Quatro. São quatro línguas oficiais. O alemão, o francês, o italiano e o romanche, que são justamente as línguas dos países vizinhos. Não tem uma língua suíça, como a gente também não fala brasileiro. Três. A Suíça é um dos países mais ricos e com melhor qualidade de vida do mundo. O que explica isso? Muitas coisas. Uma delas, o fato do país não sofrer com muitas guerras ao longo do tempo, pela posição de neutralidade e por estar quase que escondido geograficamente ali nos Alpes. E por causa dessa estabilidade, ela abriga conglomerados internacionais. Ou seja, muito dinheiro que vem do resto do mundo, vai pra lá. Número dois. Por causa da neutralidade que eu falei, apesar de estar no coração da Europa, ela não faz parte da União Europeia. Porque ela prefere ficar mais imparcial, pra fazer mediações com outros países. Imparcial com muitas aspas, tá? E por fim, número um. Nomes importantíssimos de lá. O Jung, da psicologia. O Piaget, da pedagogia. O Le Corbusier, da arquitetura. São só alguns exemplos. Sabia dessas coisas? Me conta aqui nos comentários. Se aprendeu uma coisa nova, me conta também que eu gosto de ler. E me segue aqui pra mais conteúdo e compartilhe o vídeo pra gente saber mais sobre os nossos rivais. Beijo.